Na edição divulgada hoje pela revista Veja, o presidente Jair Bolsonaro assumiu que extrapolou durante os discursos nas manifestações de 7 de setembro e que muitos de seus apoiadores esperavam que ele chutasse o pau da barraca. Bolsonaro também afirmou que não há chance de serem desrespeitados os resultados das eleições do ano que vem. O chefe do executivo disse que a chance de um golpe é zero aqui no Brasil, mas não deixou de completar. De lá pra cá a gente vê que sempre existe essa possibilidade, afirmou o presidente se referindo à oposição dele. Ainda sobre o pleito, Jair Bolsonaro declarou que pretende concorrer à reeleição no ano que vem mesmo com as pesquisas indicando poucas chances de ele sair vitorioso. Vamos nessa conversar com o nosso quarteto de comentaristas por aqui, muita coisa pra gente falar, mas obviamente em primeiro lugar essa mudança de tom do presidente da república que eu quero saber dela. Bruna Torlai, boa tarde pra você. Como é que você viu essa entrevista? Eu achei a entrevista muito boa, né? O presidente ali foi muito claro nas respostas que é a função dele, qualquer presidente tem que ser claro na sua comunicação. Deixou claro que sim, está disposto a concorrer à reeleição, né? Ah, se não for crime, digo que sim, pretendo ser candidato à reeleição. E também deixou muito claro que haverá eleição porque o Barroso tomou sim as devidas providências, quer dizer, abriu ali o espaço, não se fala mais em salinha secreta, disse, deixou, assim, chamou os demais atores dos outros poderes pra acompanhar o processo e o Bolsonaro enfatizou muito que os militares vão acompanhar a eleição. E ele deixou bem claro, de fato, se os militares forem ali acompanhar, a gente pode ter certeza que não vai ter fraude, por mais que este sistema não tenha ainda instrumentos para se auditar o voto, né? Mas com esse acompanhamento das eleições, que foi algo que também aconteceu em 2018, não vamos esquecer, a chance de fraude se reduz muito, tá? Então, foi uma entrevista importante porque o Bolsonaro teve a chance de falar pra quem o Detesta, que é quem hoje em dia assina a Veja, né? A Veja, ela tem, ela virou um panfleto anti-governo de uns meses pra cá, é um negócio até chato de ler, muita narrativa, pouca realidade, né? Uma revistinha que perdeu muito a qualidade que já teve um dia. Eu sempre achei que foi um veículo muito marcado pela propaganda, mas já teve um período em que era mais criativa, tinha, assim, pessoas que escrevem muito bem ali colaborando, né? De uns tempos pra cá virou panfletagem contra o governo. Então, nesse momento, vê uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro lá, a gente percebe não só que ele mudando o tom acaba conseguindo alcançar um público maior, como também a gente vê o benefício, né? De ele estar em todos os veículos de imprensa, porque não importa, o editorial da revista pode falar que tá tudo ruim. E ele vai lá e diz, não, 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 estamos fazendo A, B e C. Então, é isso que é importante, né? Eu acho que foi uma entrevista muito boa e, sem sombra de dúvida, os seus opositores vão ter que pensar duas vezes nas mentiras que andam espalhando. Piperno, agora é um outro Bolsonaro que a gente está discutindo aqui, né? Se nós formos analisar, por exemplo, um Bolsonaro do mês passado, como é que você enxerga esse Bolsonaro mais ponderado? É um cara que te agrada mais? Boa tarde, Paulo, um grande abraço a todos. Olha, o Jairzinho Paz e Amor mudou muito da carta do Temer pra cá, sem dúvida nenhuma. E, aliás, ele, nessa entrevista, chama atenção de que cometeu, sim, exageros nos discursos aí de 7 de setembro e mais, que teria sido, sim, incentivado por pessoas próximas a ele, que ele não quis citar os nomes, a tomar atitudes mais duras, a jogar fora das quatro linhas, como ele mesmo disse. Ele assume isso. Ele não diz quem foram, mas assume que ele foi, sim, incentivado a tomar medidas, digamos, menos ortodoxas. Agora, eu realmente, vou falar um negócio pra você, eu fico muito grato, assim, olha, eu tô realmente com o coração mole em razão dessa extrema concessão do presidente da república, que diz que, a partir de agora, então, vai, sim, cumprir a Constituição, vai cumprir a lei, ou seja, vai dar garantia às eleições, o quem ganha leva, princípio basilar, aliás, da nossa e de todas as democracias. E só pra citar algo sobre a revista Veja, a revista que dá esse espaço ao presidente pra que ele se manifeste livremente. A revista Veja, Paulo, no dia 12 de agosto, em seu site, ela publica uma matéria com o seguinte título, a cada quatro dias, Bolsonaro faz ameaças às eleições de 2022. Tomara que agora, de fato, e eu torço pra isso, sinceramente, estejamos ingressando numa nova era e o presidente se resuma a jogar dentro das quatro linhas. Serrão, o Piperno diz que o presidente tocou o coração dele, e o senhor? Olha, o meu coração é leviano e de pedra. Saudações, meus amigos e amados haters. Tocar meu coração é muito difícil. Eu acredito muito no presidente Bolsonaro como alguém altamente pragmático. Ele entendeu que tinha que mudar esse comportamento. Não acredito no Jairzinho Paz e Amor. Essa figura simplesmente não existe. Ela é tão fictícia quanto a oposta dela, que é a que a esquerda tenta desenhar do Bolsonaro fascista. Ela também não existe. Bolsonaro é um cara diferente, é um cara sincero, tecnicamente falando, é o tiozão do churrasco. É aquele que fala as coisas que ele pensa, às vezes de maneira inconveniente, mas ele tem a coragem de dizer. E tem feito isso. Só que isso, às vezes, na estratégia de comunicação, estraga tudo. Gera para ele mais desgaste do que benefício para a imagem. Então, Bolsonaro agora é ponderado, está tentando ter um comportamento mais ponderado. Isso sim, com clareza, é depois dessa conversa, desse rearranjo com o Centrão e com a carta de Michel Temer, para parar com oposições inúteis, que só levariam ele ao aumento do desgaste. O desgaste dele vai continuar. Os opositores dele não darão trégua. Mas, como aquela música, tudo muda o tempo todo, né? Por exemplo, ele deu uma entrevista para uma revista que é controlada por um grupo econômico que tem interesses em grandes negócios no Brasil. Por exemplo, o grupo que está por trás da Veja quer ter possibilidade de trabalhar nas privatizações que vão acontecer utilizando moedas podres que eles adquiriram de montão. Então, eles querem fazer negócios. Eles têm interesses no dinheiro acima de tudo. Então, eles também têm a capacidade pragmática de entender que não dá para ficar brigando o tempo todo com o presidente da República. Então, o que nós estamos vendo agora é uma situação que atende aos dois lados. Ao Bolsonaro, que quer parar de dar soco na sombra. E aos opositores dele, que também sabem que não vale a pena brigar com o governo, que isso pode representar prejuízos de bilhões. Pragmatismo acima de tudo. Constantino, eu estou com umas aspas aqui do presidente Jair Bolsonaro. Ele diz o seguinte nessa entrevista. Eu vinha falando que estamos lutando por liberdade e comecei a falar uns 15 dias que estaria na Esplanada em São Paulo. Mas, em São Paulo, quando eu falei em negociar, eu senti um bafo na cara. Extrapolei em algumas coisas que falei, mas tudo bem. Essas são falas do presidente Jair Bolsonaro nessa entrevista que nós estamos aqui discutindo no 3 em 1. Agora, consta, como é que ficam aquelas pautas voto impresso e tantas outras que o presidente da República defendeu? Boa tarde, Paulo. Não mudam. Essa entrevista é boa. É dada por um veículo de oposição, não de comunicação, né? Que já foi mais sério no passado, inclusive quando eu era colunista. E, hoje em dia, colocou há pouco tempo atrás na capa o próprio Alexandre de Moraes como muralha de resistência a avanços antidemocráticos. Quer dizer, está tudo invertido. Então, eu, pelo menos, dou os parabéns à Veja por não ter editorializado muito a entrevista. Dá para ver ali que as respostas estão bem completas. Hoje em dia, qualquer pessoa de direita que for dar uma entrevista para um veículo de comunicação, ou seja, para a esquerda, deveria sempre gravar, porque a gente sabe que esse risco de editorialização e tirada de contexto é muito elevado. O presidente continua na mudança de tom, não de essência. Não de essência. Esse é o presidente que tem jogado dentro das quatro linhas da Constituição. O que ele fez no 7 de setembro foi subir o tom e ameaçar que poderia chegar algum momento em que, para reagir ao arbítrio, à ruptura promovidas pelo lado de lá, que ele continua dizendo que é de onde pode vir um golpe, né? Se é que já não veio, ele subiu o tom contra isso. Mas ele continua seguindo dentro das linhas do jogo. Quem não está fazendo isso é o lado de lá. E, na entrevista, isso fica muito claro. Ele diz que não vai ter golpe, não tem chance zero de golpe. E não houve ameaça de golpe, né? Não houve. O que está havendo é uma discussão, não só entre os bolsonaristas, mas entre o país inteiro, de como frear o arbítrio daquele que deveria ser o guardião da Constituição. E é o primeiro a rasgá-la para promover prisões políticas, clima policialesco, arbítrio, inquéritos ilegais e por aí vai. É isso que está em discussão. Além da lisura das urnas, que não adianta ter alguém do Exército lá, porque não vai conseguir entrar como um algoritmo dentro do meio digital. E é esse o ponto. É uma caixa preta que só Brasil e Bangladesh e Butão adotam. Então, o presidente está querendo contemporizar um pouco nessa linha, mas o povo do lado de fora continua absolutamente inseguro em relação às urnas eletrônicas. Então, nada mudou aqui. Outro trecho que eu destacaria da entrevista é quando ele fala de economia e do ministro Paulo Guedes. Se ele é demissível ou não. Ele diz que não tem nenhum interesse em demitir, menciona que a inflação é um fenômeno global, alfineta aqueles que só falavam saúde, saúde, e agora só falam de economia para tentar culpá-lo pelos problemas econômicos, né? E diz, vai trocar o Paulo Guedes, vai botar o quê? Alguém desenvolvimentista? Alguém que quer furar o teto, que nem o Lula já ameaçou fazer? Aí a inflação sairia de controle de vez mesmo. A solução para os problemas que estamos vivendo é o livre mercado. Aplausos, né? Para a fala do presidente que se contrapõe às irresponsabilidades e aventuras insanas propostas por Lula, Ciro Gomes e companhia. Então, está tudo dentro do jogo. Agora, não podemos acreditar que, por conta da mudança de tom, há uma normalidade institucional no país. Essa ainda não é uma realidade e não é por culpa do presidente. Ô Piperno, no que você vê aí eleitoralmente falando de efeito nessa fala do presidente Jair Bolsonaro à revista Veja? Como é que você enxerga isso? Você acha que é mais positivo eleitoralmente ou negativo? Como é que fica a base do presidente da República? A base do presidente da República compra qualquer mudança de discurso. A questão não é nem essa. A questão é que, do ponto de vista estratégico, de fato, é inteligente essa mudança de posicionamento dele, essa mudança de tom. Ele percebe. Por mais que os seus porta-vozes critiquem, por exemplo, resultados de pesquisas, manifestações de opositores, críticas de veículos de comunicação, ele é alguém que tem uma assessoria, que provavelmente tem alguém sensato lá que vai lembrá-lo de vez em quando que esses levantamentos são fotografias, enfim, do momento. Não são realidades consolidadas. Isso pode mudar amanhã. Mas que um leitor inteligente e arbusto de pesquisas eleitorais, por exemplo, ele vai extrair dados que possam, inclusive, apontar para correções de rotas que são necessárias. No caso do presidente da República, é evidente que o discurso extremamente radicalizado, que sinalizava com uma pirueta em relação à questão das eleições, ameaças de golpe, ameaças, por exemplo, de atropelar ministros do Supremo, de não cumprir decisões de ministros do STF, de ter, por exemplo, um ministro da Justiça que gostava de usar a torta direita, a Lei de Segurança Nacional, é evidente que isso também amedronta uma parte da população e afasta antigos aliados dele, como, aliás, já aconteceu com diversos partidos políticos. A gente vê, por exemplo, até o NBL, o PSL, que agora está de mãos dadas com o DEM, gente que se afastou dele. Então, é necessário para ele, do ponto de vista eleitoral, que ele possa ter em mãos estratégias e discursos para reaglutinar essas bases. Bruna, por que você acha que o Piperno está errado? Bom, para começo de conversa, não existe, assim, um leitor inteligente de pesquisa eleitoral quando se trata de enquete, se trata de pesquisa com viés, se trata de pilantragem de militante infiltrado em jornalismo. Não dá para a gente falar de pesquisa eleitoral aí. E, evidentemente, que não é esses resultados fajutos, como até tem, tem sinuado no comecinho ali da entrevista, que foram responsáveis pela mudança de tom do presidente. Ele é o presidente da República. Não dá para ficar, simplesmente, o tempo todo, polemizando com todo mundo. A base conhece a essência do discurso. O que o Constantino falou está correto. A essência do discurso não mudou, o tom era preciso ter mudado. E, já que o Piperno não acompanha toda a base de apoio, que vive fazendo críticas muito mais fortes ao presidente, eu aconselho a começar a ver. Porque uma das coisas que a própria base mais pedia ao presidente Bolsonaro é que ele se comunicasse melhor. Quantas não foram as vezes em que se dirigiu críticas à inabilidade de comunicação? Felizmente, ele está corrigindo o rumo. Piperno, por favor, em seguida, o Serrão. Eu queria saber que base é essa, né? Se é aquela que era realmente uma intransigente defensora e que hoje mudou de lado. Eu já citei alguns movimentos, partidos, posso citar centenas... MBL nunca esteve com Bolsonaro. Cita gente que presta. Porque Joyce Hasselmann é uma PSDBista. MBL trabalha PSDB, a PSDB é jovem. Então, assim, cita a base, Piperno. Se a gente vai falar de base, cita base. Cita os conservadores, cita os liberais. Mas não cita a surfista, né? Esses grupos não faziam parte da base dele? Não cita o oportunista? Esses grupos não caminharam com ele em 2018? Não, eles usaram. Esses grupos não apoiaram ele? Eles usaram. Não, usaram o nome do presidente para pegar uma caroninha. Foi isso que esses grupos fizeram. Ah, e o PSL, o partido dele também? Todos, muita gente que entrou no PSL e rompeu, justamente fez nada além disso. Agora, vê se o Luiz Felipe de Orleans Bragança, Bia Kicis, vê se esses, que sempre foram fiéis... Então, chegamos a uma questão importante. Esse universo que o apoiou em 2018, diminuiu. Porque esses aí que se citou, foram embora. O falso apoio não pode ser chamado de apoio. O nome disso é oportunismo, canalice... Mas o falso apoio, o falso ou verdadeiro apoio, ele também vota. Não, 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 quem vota, continua votando. Porque quando a gente fala de eleitorado, a gente tem a base firme e a gente tem o eleitorado que vota conforme as condições, os resultados de um governo. Por isso que o Bolsonaro muda o tom. Ele quer que o país funcione, ele quer levantar a economia para que o cidadão comum perceba que tem um presidente que aí pode confiar. Constantino, o Serrão me pediu a palavra antes. Eu vou passar primeiro para o Serrão, em seguida eu mando a palavra para você. Vai lá, Serrão. Vamos lá, só para a gente ter um detalhe muito claro. 2018, de 2013 até 2018, nós tivemos no Brasil uma ascensão conservadora, tá? E, junto com ela, um declínio e desmoralização da esquerda, sobretudo pela participação dela em má gestão e corrupção. Lamento informar a Petelândia e adjacências. Essa tendência continua. O PT e seu discurso esquerdista são completamente inviáveis para 2022. Da mesma forma, como também é inviável o seu candidato, Lula da Silva. Então, a tendência hoje, o que Bolsonaro precisa hoje para vencer a eleição 1, cautela, reduzir um pouco, baixar um pouco o flap desse humor vulcânico que ele tem, e o detalhe fundamental, que a economia decole. Há indicadores de que a economia vai decolar. Por enquanto, tem aí tal discurso aí do negativismo, o negacionismo econômico de alguns rentistas, mas é inevitável que a economia brasileira será retomada. E isso acontecendo, Bolsonaro se torna praticamente, gostando ou não gostando dele, com críticas a ele ou não, um candidato imbatível no ano que vem. Perfeito. Constantino, agora sim. Não, meu ponto era muito simples, era na linha do que a Bruna estava falando, né? Essa história de que a base derreteu, a gente viu o dia 7 de setembro que não aconteceu. Já esses oportunistas tucanos infiltrados, que o Piperno insiste em mencionar, junto com a mídia militante que diz a direita também está contra, nunca foram de direita, sempre foram oportunistas, sempre foram tucanos, e eu reúno mais gente num churrasco em Weston do que se juntar a Joyce Hasselman, MBL e Alexandre Frota juntos. E pode colocar o Dória também. Então, pelo amor de Deus, qual é a representatividade desses grupos? Ninguém, eles derreteram. Olha o engajamento dessa turma nas redes sociais, e nas ruas nem se fala, nas ruas dá traço. É que nem a inauguração do ministro Tarcísio. Só tem asfalto, não tem gente. Então vamos parar com essa narrativa, Piperno. E, por fim, a CPI da Fake News... Oi? Eu falei, vamos parar com essa narrativa. Rodrigo, a você, Piperno sou eu. Bom, enfim. Segue, Constantino. A CPI da Covid, que recebeu material graças a uma decisão suprema, arbitrária, esquisita, da outra CPI circense, aquela da Fake News, que teve Joyce Hasselman e Frota como os principais nomes, e alimentados pelo tal Luciano Ayan, codinome do Carlos Afonso, guru do MBL, né? Para disseminar fake news em nome do combate a fake news, já vazaram para a mídia, né? Porque esse é o verdadeiro gabinete do ódio do lulismo, o gabinete paralelo do lulismo, né? A velha imprensa, né? Vazaram para a imprensa conversas particulares de bolsonaristas, de influenciadores bolsonaristas. E não tem nada ali. Quando a gente lê no Globo hoje, sabe o que tem? A criminalização da direita, possuir grupos de WhatsApp e coordenar levantamento de hashtag. Se isso é milícia digital, a gente tem que fechar a imprensa, porque a imprensa é uma grande milícia petista digital. Vai lá, Piperno. Não, claro. Até porque a gente precisa instituir, acho que o Constantino vai acabar instituindo, enfim, um comunistômetro, ou sei lá, alguma coisa do tipo aí, para medir o nível de comunismo da imprensa e tal. Mas veja, eu acho o seguinte, a primeira questão que o presidente tem que resolver é a de decidir onde é, qual o partido que vai realmente abrigá-lo, porque isso não está fácil, e explicar por que é que não consegue, já que ele é tão popular assim, as míseras 493 mil assinaturas para colocar a tal da aliança em pé. Ele não consegue constituir o partido que está lutando há muito tempo. Piperno, eu vi... Não conseguiu até hoje 30% das assinaturas necessárias. Eu acompanhei de perto a criação do Partido Novo. Eu era muito próximo do João Amoê, do outro que se mostrou um oportunista e está derretendo, né? O partido dele está derretendo. Esse é de direita? É... Não, nunca foi de direita. É um engenheiro que quer resolver problemas, solucionar e ligado aos tucanos. Sempre foi, né? Eu achei que eu pudesse ajudar com uma doutrina liberal no partido. Mas veja que coisa, eu acompanhei o processo de criação do partido. É muito mais difícil do que as pessoas pensam, mas muito mais. Agora, eu acionei aqui o detector de comunista. Eu gostei do termo comunist... Como é que é? Comunistólogo? Você falou... É, exatamente. Comunistómero. 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 O seu foi lá na lua. O seu foi lá na lua. É. Não, tranquilo. Não, eu acho que, inclusive, os seus dados aí são bastante fidedignos. Mas, olha, os royalties são todos seus, o nome é seu, use e abuse a vontade. Cestou, 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 cestou. Muito bem, cestamos por aqui com o comunistómetro criado pelo Constantino. Bruna Torlai, seu comentário, por favor. Eu acho que o comunistómetro do Constantino é melhor não usar mercúrio, porque se você for usar com qualquer jornal e tiver mercúrio, cada vez que você chegar perto de algum jornalista, o negócio vai explodir. É melhor fazer um negócio eletrônico, um negócio com mais tecnologia, porque a mídia toda, ela vai quebrar o aparelhinho. Muito bem. Serrão, para a gente fechar esse assunto. É, eu sugeri hoje de manhã a um amigo lá no Rio de Janeiro que criasse um aparelho parecido. É o prostutistômetro, que também poderia ser aplicado a uma certa facção da imprensa. Teve um camarada hoje lá numa rádio que disse, olha o que ele falou, que o pessoal da Jovem Pan, jornalistas da Jovem Pan, falam bem do governo porque levam dinheiro. Por favor, mande para a minha conta, porque até hoje não chegou nada lá. Estou no vermelho, no maior prejuízo. E o idiota que faz essa acusação é que parece que é o vermelhinho da história e o prostutistômetro dele está altíssimo.